Oi, galerinha! Hoje é dia de história. Temos uma história super interessante hoje, viu? É a história de um personagem que é muito parecido comigo e com você. Ele é inteligente, obediente e também desobediente. Viram o quanto se parece conosco? Pois é, turminha, esse personagem é... Jonas! É isso aí, turminha. Jonas. Jonas, um homem que foi separado por Deus, chamado por Deus para ir falar para todas aquelas pessoas que moravam em uma cidade chamada Nínive. As pessoas de Nínive estavam todas afastadas de Papai do Céu. E aí, galerinha, Jonas obedeceu? Não, Jonas não obedeceu, porque Jonas achava que aquelas pessoas, ó, elas não mereciam o amor de Deus. Gente, isso é bom? Isso é uma coisa certa? Não! Nós temos que acreditar que todas as pessoas merecem e devem ser alcançadas pelo amor de Deus. Porque isso é maravilhoso! É a verdadeira alegria no nosso coração ter Papai do Céu aqui, pertinho da gente, tá bom? E Jonas pegou... O que que Jonas fez? Ao invés dele ir para Nínive, que estava para um lado, ele foi para onde? Para o lado contrário. E é aí que a nossa história fica muito interessante, gente. O que que aconteceu? Jonas vai embarcar nesse barco? Será? Mas o Papai do Céu falou para ele ir para Nínive. E Jonas está indo para dentro deste barco. Ele vai desobedecer Papai do Céu, gente. E ele não vai fazer o que o Papai do Céu mandou. Sabe por quê, turminha? Porque Jonas, ele pensa que as pessoas de Nínive não merecem o perdão de Deus. Ele quer que as pessoas de Nínive morram. Isso é bom, turminha? Não! Isso não é bom. Porque todas as pessoas precisam ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Jonas já está em Tages, turminha. Já embarcou. E agora o barco começou a sua viagem. E Jonas está escondidinho lá no cantinho. Tá, turminha? E de repente, turminha, nessa viagem começou trovões, relâmpagos. E Jonas está ali dentro do barco, quietinho. E todos os passageiros, os tripulantes desse barco pessoal, começou a ficar muito preocupados com aquela grande tempestade. E Jonas sabia que a culpa daquela grande tempestade era dele, turminha. Porque ele tinha desobedecido a Deus. E aí, ele contou para aquelas pessoas que a culpa era dele. Que ele estava fugindo de Deus. Que ele estava desobedecendo a Deus. Galerinha, eles entenderam que para aquela tempestade parar, eles deveriam jogar Jonas ao mar. E de repente, turminha, homem ao mar! Galerinha, Jonas está afogando. Jonas foi lançado nas profundezas das águas. Olha só quem que aparece agora. Super empolgado. E ele está indo na direção de Jonas. Gente, um grande peixe. Ele vai engolir Jonas. Ele vai engolir Jonas. Engoliu Jonas. Olha lá, Jonas dentro da barriga do peixe. Mas Jonas não morreu. O peixe não mordeu Jonas, gente. Ele está vivo dentro da barriga do peixe. E de dentro da barriga do peixe, galerinha. Jonas, arrependido, ele faz uma oração. E ele pede perdão para Deus pela sua desobediência. E Deus, turminha, o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Que sempre nos perdoa. Jonas ouviu a oração de Jonas. E aquele peixe, turminha, agora vai nadando, nadando, nadando. Chegou em terra firme e vomitou Jonas lá na areia. E o peixe, ó, foi embora. Está vendo, turminha? E depois dessa grande lição, turminha, Jonas foi lá até Nínive. Onde Deus tinha pedido para ele ir. Falou de papai do céu para todas aquelas pessoas. E aquelas pessoas se arrependeram e voltaram para Deus. Olha que legal! Isso foi maravilhoso, turminha. É isso aí, meus amores. Então, essa foi a nossa história de hoje. A história de Jonas e o grande peixe.